Ai, olha, Salsada Colina, mais conhecida como Espinheira Russa, Bruxa do Vento, ou se você for Bobão ou Matinho. Vamos ser inteligentes! É isso! Preciso de uma cabeça maior! Inconcebível! Matemática terá sempre um lugar especial na minha agenda! Saudações, companheiros do conhecimento! Qual é a sua matéria favorita? Cálculo? Trigonometria! Hein? Hein? Vamos! Fala logo! Esse cara é mesmo um glúteo aos máximos! Oi, Boberto! O que tá fazendo? Estou na internet! A maior fonte de conhecimento do mundo! Por que não se conecta? Oi, tudo bem? É a internet? Você precisa clicar no ícone! Você precisa clicar no ícone! Qual desse seu ícone? Cara, é a única coisa que tem na tela! Eu já sabia! Uau! É lindo! Eu posso sentir! Eu tô aprendendo alguma coisa! Erro terrível! Tecla e saia! O que foi que aconteceu? Sua memória não aguentou! Você caiu! Tenho que te reiniciar! Ah, fala sério! Deve ter alguma coisa aqui que deixa as pessoas inteligentes! Esse daqui é um livro? Ótimo! Eu gostaria de pegar esse livro, por favor! Livro! Livro, livro! Livro! Livro, livro! Ah! É isso! Eles estão olhando os livros! Ô, Carmen! Shhh! Eu! Shhh! Acho que meu livro tá quebrado! Tô olhando pra ele há horas e não tô inteligente! Ai! Você não olha os livros! Você lê eles! Shhh! Tem gente querendo estudar! Tudo bem, cérebro! Vamos começar a leitura! Erro! Ah! Um! Ah! Uma! Já chega! Vou dar o fora pra mim! Chega! Vou ver televisão! Peraí! Aonde pensa que vai? Eu não tenho nada a ver com isso! Eu desisto! Não pode desistir! Eu não tenho como passar na prova sem um cérebro! Por favor! Preciso de você! Nunca vamos passar! Eu sou burro! Então, eu vou te tornar inteligente! Como Darwin! Ah, senhor! Parece que tem um pouco de tinta no seu rosto! Tem certeza de que não quer mais nada, querido? Peça o que quiser! Eu peço! Bebe duas latas de refrigerante! Pega lá, Ricardo! Anda! Pega umas jujubinhas! Mas só as amarelas! Tudo bem! Ah, tem certeza que não tem outra coisa pra vestir, senhora Waterson? Por favor, querido! Pode nos chamar de mamãe e papai! Leia! Eu não consigo! Leia! É muito difícil! Ai, não me obrigue! Você não tá cansado de ser tão inútil assim? Anos e anos de insultos e abusos! Se lembra? Outro zero pro seu cérebro minúsculo! Parceta! Perdedor! Tudo bem, eu tô pronto! Então, me prove! Olha! Isso vai levar um tempo! Tchau! 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 Tchau!